Tem ainda, a situação do Duílio tem ido lá em Brasília, vou falar com o presidente Lula, que eu achei desnecessário o Lula receber, nesse momento, o Duílio. Vai ter as eleições no Corinthians e a imagem do presidente foi usada pelo Duílio para mostrar um apoio em uma chapa ou de preferência para essa chapa. Eu acho que o Brasil está com problema até o teto e o Lula deveria falar assim para ele, Duílio, você está com problema no seu clube, cuida você, que eu estou com problema no meu país e eu vou tentar cuidar do meu país, não me envolva nessa história, sabe? Porque eu acho que a trama dessa chapa do Duílio foi envolver o Lula nessa campanha de eleição e o Lula acho que não percebeu e caiu nessa jogada dos caras. Eu não gostei disso, achei muito mal, achei desnecessário, não poderia de forma alguma. Como eu critiquei o Rodolfo Landim quando foi lá falar com o Jair Bolsonaro para o futebol voltar antes do tempo, na época da pandemia, como eu critiquei o Rogério Caboclo, que foi afastado da presidência da CBF por acusação de assédio sexual e moral, que ele foi lá em Brasília falar com o Jair Bolsonaro para trazer a Copa América, que não era nossa, para cá, no momento que morriam 3 mil, 4 mil pessoas por dia no Brasil pela Covid-19, ele trouxe a Copa América para cá com o presidente participando disso, o ex-presidente participando disso. E agora eu critico da mesma maneira, com o mesmo peso, essa ida do Duílio até Brasília. O Lula não tinha que ter recebido o Duílio. Eu não votei em ninguém para receber, eu não votei em nenhum presidente para resolver o problema de clube. Eu votei em presidente para resolver o problema do país. Torcedores com Corinthians. Torcedor corintiano, para você aí, quem que era o patrocinador? Vocês nem lembram quem era o patrocinador. Eu acho que era a Caixa, não era não, Cascão? Era a Caixa. Então, é a Caixa que está errado. O governo não tem que patrocinar a time de futebol. O governo tem que patrocinar a escola, é da Bolsa de escola, Bolsa Família, é isso que tem que fazer. Que por sinal, o Lula está hoje lá na Neokímica Arena. Queria perguntar para ele, eu fui convidado para ir. Muito obrigado ao presidente ter me convidado para ir, o Alexandre Padilho, convidado para ir, mas não posso. Porque eu tenho que trabalhar. É feriado hoje, mas eu estou trabalhando. Estou trabalhando. Onde estão os dirigentes há 16 anos? O que vocês fizeram de profissão? Qual foi a carteira assinada? O que que dirigente, por que que dirigente tem esse amor tremendo pelo seu clube aí e ele não ganha um centavo? Mas como é que uma pessoa pode ficar 20 anos num clube de futebol, viaja na terça, jogo na quarta, volta na quinta, tarde, viaja, concentra sábado e joga domingo? E os seus negócios? E a vida de vocês? E a família de vocês? Como é que, como é que você, cara, eu trabalho todo dia, de segunda a segunda. Vou lá para, vou fazer meu eventinho lá em Tarumã, que eu amo ir para lá. Eu adoro, vou fazer meu evento em Barra Bonita. Nós ganha uma graninha, nós joga bola, nós para no Paloma, que é lá do Grau. Nós para, toma café com leite, mas nós estamos trabalhando. O que que vocês fazem? O que que vocês vivem? Do que que vocês vivem? Como que se paga o imposto? Mas como é que vocês podem fazer um negócio igual do Juscelino? Como é que vocês podem fazer um negócio igual da Tausa? Que o herói, o meu advogado, meu amigo, há 30 anos, ele disse, Não, e eu tenho um e-mail comigo. Eu tenho um e-mail comigo. Não faz esse negócio. 18 milhões. O que que é pior? 18 milhões com a Tausa ou fazer com a White Bet, 340 milhões? E pagar 25 milhões de comissão? O que que é? Vem aqui a taça do mundo, Marquinho. Vem aqui, o Palmeiras tem uma, Marquinho. Marquinho, vem cá, põe a mão dela aqui, ó. Não, 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 não. Pega a mão, põe a mão. Pega a mão, põe a mão. Vem cá, Marquinho. Eu não quero rir, não. Põe a mão. Cheira, cheira. Essa a gente só tem que tirar. O que é mais grave é que eu acho que a gente hoje não consegue formar uma grande seleção porque a gente não tem o jogador da qualidade que a gente teve em 70. Todos os homens formados, todo mundo calejado, a gente não tinha só menino, a gente tinha homens jogando na seleção, a começar do Pelé, com 30 anos de idade. Eu lamento, eu tô mais 30 tempo que o Corinthians. O Corinthians tá caindo aos pedaços. Eu assisto o jogo do Corinthians, eu tenho vontade de deitar no sofá e não levantar. Pronto, muito tempo de vergonha. O time não tá jogando bem. Não tá jogando bem. O meu Vasco também não tá jogando bem. Eu sou Vasco, aí lhe brigo muito com a Janja, que ela é flamenguista. Mas eu acho que não tá bem. O futebol brasileiro não tá bem. A gente já não é mais o melhor futebol do mundo. Hoje a gente virou um país exportador de jovens jogadores que ficam experientes no exterior. A gente vende eles por 17 e compra eles por 34. E depois? Tchau. Tchau.